Tinha 18 meses quando se descobriu. Quando fui para o hospital, acabou por ir lá saltar o sarampo aos olhos, aos 17, fui para Carris, primeiro como telefonista e depois no apoio social. E então acabei por dormir na rua, felizmente na rua encontrei uma cega que me encaminhou para a anterior associação de cegos Luís Braino, hoje já não existe, hoje existe uma coisa que se chama Acap, e foi a partir daí que saí da rua e me tornei no que sou hoje, uma pessoa completamente independente. Vou buscar a força a pessoas que têm piores limitações do que eu. E eu não posso nem devo sequer pensar em desistir, eu quero mostrar que sou capaz. Música 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 Música